O ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo, o Crack Miller, um baita jogador, abriu seu coração, falou a respeito aí do momento atual do São Paulo, do técnico Carpini, do Nicão, falou aí da probabilidade do São Paulo nem disputar aí os playoffs aí do Paulistão, São Paulo que não tá jogando nada, cara, nada. Infelizmente o Carpini não tá dando um padrão tático pro tricolor paulista. E o Miller foi lá e rasgou o verbo. E a gente vai assistir agora o que o Crack Miller falou. Bora ver o vídeo. Mas agora, eu quero fazer uma pergunta pro torcedor São Paulo e é o seguinte. O que o Nicão tem que o Rames não tem? Pelo amor de Deus, pô. O Rames com uma perna só, ele joga mais que o Nicão. O Nicão é jogador de time pequeno. Não dá pra assistir com o Nicão. Ontem ele foi substituído, o Rames sabe disso, eu tava assistindo o jogo. O estádio inteiro vaiando o Nicão. Essa era uma pergunta da coletiva, Miller, tinha que ter rolado essa pergunta lá. Então não adianta você insistir, o treinador do São Paulo, com o Nicão. E com o Rames treinando lá. Tudo bem que não vai ficar mais. O Rames vai fazer um ano de pré-temporada? Deixa ele meia boca mesmo, ele é muito melhor que o Nicão. Já definiram que ele não fica, né? Não dá pra ele jogar o Nicão no time, não tem condição. A torcida toda não quer o Nicão. Só o treinador quer o Nicão. Isso, 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 isso. O Miller não disse nenhuma mentira. Realmente a qualidade técnica do Nicão deixa a desejar. E outra coisa, já que paga um salário milionário pra esse Rames Rodrigues, esse colombiano, da seleção da Colômbia, badalado jogador, que não dá... Que ele resolveu ficar, tem que colocar ele pra jogar. E agora ele foi aí escalado aí pra esses jogos decisivos do São Paulo, tem que colocar esse cara pra jogar. O Carpini tem que arrumar um esquema aí pro Rames Rodrigues jogar e o São Paulo engrenar. Porque tá péssimo. E desse jeito, meu amigo, o Carpini não vai ficar como treinador do São Paulo, não. Pode me cobrar. Ô, você vai morrer abraçado com o Nicão desse jeito. Não tem condição. Não tem condição do Nicão jogar no São Paulo. Eu não vou falar mais do treinador porque a minha mulher me pediu pra pegar leve com ele. Então por ser, Michele, São Paulino também, eu vou esperar mais um pouco. Mas eu não gosto desse treinador. Já vou falar isso. Então eu tô dizendo o seguinte. Eu tô dizendo o seguinte. São três partidas sem vencer. Aí eu tô relatando um fato só. Agora, a bola que o São Paulo tá jogando não é a bola que o time do Dorival jogava. Isso é fato. Então eu pergunto, outra pergunta pro São Paulino, Michele, é o seguinte. Qual que é a evolução do time em relação ao ano passado? É, isso... O time não evoluiu nada. Não. Não tem nada de diferente. Que evolução você tá vendo no São Paulo, Gafa? Edu, jogador, mora. Nenhuma. Agora é a hora. Agora o time tem que melhorar, mas o time piorou. E outra. Aquilo serve pro Corinthians e serve pro São Paulo. No Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. E Paulistão, que é um campeonato tecnicamente fraco, Gafa. O São Paulo já tá tendo dificuldade com os pequenos. Imagina o Campeonato Brasileiro. Bom, esse desabafo do Miller diz tudo que tá acontecendo no São Paulo lá. Vamos ver, agora o São Paulo vai ter uma... Ganhou nos pênaltis lá o título. Beleza, ganhou o título. Ganhou do Corinthians lá, mas tá indo mal. Tem que cobrar. Quando ganha, a gente elogia. Quando joga mal, a gente tem que cobrar. Verdade. Quer dizer, às vezes não. O Miller não tá falando nenhuma mentira, não. Tá cobrando mesmo. O São Paulo tá sem padrão tático de jogo. Tá jogando muito mal. Mal escalado. Os jogadores não tão rendendo. Não encontrou um esquema tático ainda. E é verdade. O James meia boca é melhor que o Nicão. E se o Carpini não abrir o olho, vai morrer abraçado com o Nicão. E outros jogadores que não tão jogando nada. E ele tá bancando, hein. Fica esperto, hein, Carpini. Se não, ó. O Jason, o facão do Jason vai passar no técnico do São Paulo. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham do São Paulo Futebol Clube? Do momento do tricolor paulista? Realmente precisa trocar o treinador Carpini? Tem que dar mais tempo? O Miller tem razão? Não tem? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Ela é sempre importante para o entretenimento e o esporte, Futebol Clube. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar. Nos vemos na próxima. Eu fui. Não dá para ele jogar o Nicão no time. Não tem condição. A torcida toda não quer o Nicão. Só o treinador quer o Nicão. Oh, você vai morrer abraçado com o Nicão desse jeito. Não tem condição. Não tem condição.